Vários bagulho doidão que eu passei, hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio, preste na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano, eu venço a arte exalando, jacaré é brudão no pano Mas é o destaque do ano, respeita a luta do mano Atenção que meu fim era próstata, vai sustentar o barulho, quem fala mal pelas portas Quando me vê, perde a classe, perde a sua, deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louva do ser do Senhor, que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto, fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louva do ser do Senhor, que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fazer, pique L7 maneiro Hoje nó tá de nada pra perpetuar o auge Ela quer minha vibe, papai rei da Nike O porra, rendeu no pulso, ouvido é md e dólar O asco no voo, amanhã tem baile até meio-dia Desce copão, isque, Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco, essa é a visão dos crês Em tempos difíceis, nó vai ter que manter a fé em dobro É tipo o 12, 2G no mic Hoje é fácil elas queirem fight Mas na fase ruim, quem te ajudou? Estupida menor, puticão do bebê G com little hair Abençoado por Deus Eu te narrego atualizado Hoje ela quer entrar do lado Vem tomar ciço pesado No garimpo do hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de pago Nada mal em man street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o seu do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o seu do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Oh 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 Vá no bagulho doidão Vá no bagulho doido